Quando uma realidade deixa de nos incluir ou quando perdemos alguém, é importante despojá-la de todas as nossas projeções e idealizações. Só assim conheceremos as medidas das ausências que precisaremos administrar. Nós temos o hábito de romantizar o que perdemos, tornando ainda mais difícil a nossa superação. Quando uma realidade deixa de nos incluir ou quando perdemos alguém, é importante despojá-la de todas as nossas projeções e idealizações. Só assim conheceremos as medidas das ausências que precisaremos administrar. Sempre há uma névoa sobre a realidade, de maneira que é importante perguntar Estou sofrendo pelo que perdi ou pelo que imagino ter perdido? Chegue ao conhecimento das justas medidas e não sofra nem mais nem menos pelo que você realmente perdeu. Música Legenda Adriana Zanotto